E aí moça, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que são os outros cães que estão fazendo um reverter aqui. Já coloquei aqui uns beco, o disco de arado aqui, provisando aqui. Olha, o beco está quase pronto. O bichinho está... Agora eu vou passar... É isso aí, agora eu vou... Mas calabresa? Abre na delinha aqui ou não? Daqui a pouco eu vou colocar uma... Uma carninha dele. De porco, carne de boi e de frango. É isso aí, moça. É, moça. Lá não está ficando grato, é, que vai... É o cheio que ele gosta. Sim, sim... Beleza, né? Olha, olha... Está muito tranquilo, olha... Está muito tranquilo, olha... Beleza aqui, olha... O que é isso? 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 . 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 Pega que beleza Não durou a enfermão, né? Beleza, né? Chega no urto, né? Tá bom dentro, né? Aparece o like? Senta o bem com o funinho, né? Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Deus abençoe na segunda-feira E vença o Brasil Fui! Tchau Tchau Tchau